Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Rabibio, sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje falaremos sobre fundos de investimento imobiliário focado em shoppings. A gente está numa série de ativos imobiliários, então a gente já falou muito sobre imóveis próprios, LCI, CRI, fundos imobiliários de papel, fundos de lajes corporativas, fundos de galpões logísticos e agora falaremos sobre fundos imobiliários do setor de shopping centers, um setor até interessante no momento que a gente se encontra. Bom, para me acompanhar aqui nesse episódio, estou com meus colegas de bancada só antes de apresentá-los. Pequeno lembrete, segue a gente no Instagram, arroba instabtcompany e também um disclaimer de que a gente não está recomendando nenhum tipo de produto, aqui são informações e você, se quiser ajuda de forma personalizada, vai atrás de um profissional para avaliar a sua carteira. Não aceite ajudas generalistas de uma pessoa que acha que vai fazer a melhor carteira para todo mundo, que isso não existe, não tem almoço grátis. Enfim, voltando aqui, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro. É bastante denso o curso, está cheio de alunos na nossa turma virtual, não é, Rafa? É o General Finance Program. Enfim, muito bem-vindo e se apresente. Fala, pessoal. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Sim, curso de finanças bombando, GFP. Os resultados excelentes, a gente está muito contente com a satisfação de todos os nossos alunos. www.btcompany.com.br barra GFP. As inscrições estão abertas para o curso que vai começar duas turmas, uma no início de agosto e uma no início de setembro. Vamos lá começar o nosso episódio hoje sobre fundos imobiliários de shopping centers. Muito bom, muito bom. E também com a gente aqui, Marco Palhares, instrutor de investimentos do nosso curso de business, o General Business Program. Fala, Marquinho, tudo certo? Tudo excelente, Rabib. É uma honra estar participando desse 24º episódio do BTC Money. Falaremos sobre o setor de shoppings, um setor muito prejudicado com a crise. Vamos ver como é que isso reflete nos nossos investimentos de fundos imobiliários em shopping center. Pois é, Marquinho, a dúvida que fica, isso para todo mundo, a gente tem as lives que a gente faz com os papos com profissionais de mercado, fora as pessoas que a gente conhece no mercado falando sobre novos comportamentos, principalmente no varejo. E aí a dúvida que fica é, será que esse movimento de e-commerce ele fica? O que será que acontece com o movimento dos shoppings? Tudo isso é importante analisar na hora de colocar seu rico dinheirinho ao investir num fundo imobiliário, por exemplo, de shopping. Mas antes da gente falar disso, vamos entender um pouco melhor do que se trata e características dos fundos desse setor. E aí, Rafa, o que você pode falar desse tipo de fundo imobiliário? Bom, os fundos imobiliários de shopping centers, obviamente, como o próprio nome diz, são fundos que investem em shoppings. E como é que o shopping gera receita? O shopping gera receita através da cobrança de aluguel, aluguel do espaço que ele tem disponível para que as lojas sejam montadas. E quem são os clientes dos shopping centers? Quem paga o aluguel? Isso é muito fácil, né? Todo mundo aqui vai no shopping, todo mundo já foi no shopping alguma vez na vida ou todo mundo vai, alguns com mais frequência, outros com menos frequência, mas são as grandes redes de varejo, às vezes tem redes de farmácia, enfim, aqueles que a gente já está acostumado. Então, sei lá, C&A, lojas Renner, N e outros. Não vou ficar fazendo propaganda aqui de varejista de graça, né? Mas o ponto é, os pontos de venda dessas redes que se situam dentro do shopping são importantes geradoras de receita. Porque, obviamente, é uma localização segura, é uma localização onde os clientes podem circular livremente em dias de chuva, em qualquer condição meteorológica, né? Sempre climatizado. Então, é muito bom ali para que as pessoas circulem. Como tem muitas lojas juntas, também você consegue resolver várias coisas ao mesmo tempo. Eu quero comprar roupa, eu quero almoçar e eu quero também comprar, sei lá, uma bola de futebol. Você encontra tudo no shopping. Então, tem muito fluxo de pessoas. Então, são pontos importantes geradoras de receita. E aí, esses lojistas, então, essas redes varejistas, elas pagam, além do aluguel, pagam também, normalmente, uma taxa de condomínio e são responsáveis por todo o CAPEX de investimento para estruturar a loja dentro do shopping. Então, o shopping, ele não tem uma preocupação, um investimento adicional para a constituição das lojas. Mas, para a manutenção mesmo da estrutura do shopping e construção também das outras áreas, que seria estacionamento. Então, as outras áreas onde a gente circula também com o carro ou andando, tá? E aí, já trazendo um ponto importante de tudo que a gente está vivendo, uma das coisas que é muito importante que a gente analise agora e que perpetua todos os fundos que a gente vai comentar aqui hoje, é a questão da inadimplência e renegociação de contratos, né? Então, os contratos foram feitos, historicamente, a inadimplência é bem baixa, porque não é qualquer rede, não é qualquer empresa que consegue abrir um ponto dentro de um shopping. Então, isso, historicamente, não era um problema. Mas, agora, a inadimplência subiu muito, porque os shoppings estão fechados e ainda tem geração de receitas e as empresas não conseguem pagar e nem querem, na medida do possível, todas elas querem negociar. Então, isso é uma variável muito importante, olhar para como está o nível de inadimplência, como essas renegociações estão sendo feitas e também aproveitar oportunidades, né? Quedas exageradas podem ser oportunidades, porque a gente sabe que tem o shopping reabrindo já. Então, o que vai fazer com que a receita se normalize em algum momento. Então, são pontos importantes para a gente olhar, para ter muita oportunidade de investimento, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo com alguns fundos particulares. Pois é, interessante a gente entender até alguns fundos especificamente, o que tem acontecido. Eu queria entender a visão do Marquinhos, tem algum ponto aí para complementar, seja sobre características específicas desse tipo de fundo, ou também sobre a situação, a crise, a crise no varejo. E também falar, já começar, a gente separou alguns fundos, que nem a gente tem feito nos outros episódios. Então, se você que está ouvindo a gente pelo BTC Cast, ou vendo pelo YouTube, não perde o histórico, né? A gente está falando sobre ativos imobiliários de uma forma bem generalista, né? Não só fundos imobiliários, mas também fundos imobiliários, estratégia de investimento em ativos imobiliários. Então, dá uma olhada no histórico. Mas, vamos lá, Marquinho, você, se quiser complementar com alguma coisa que o Rafa comentou, e também já falar do primeiro fundo aí, que você vai compartilhar algumas informações. Legal, Rabib. Em relação a fundo de shopping, pessoal, eu sou meio suspeito, meu avô, ele tem a aposentadoria hoje dele, ele consegue sobreviver e pagar as contas, porque ele tem uma loja e um shopping, e que está alugada, mas que agora ele está alinhado, porque não está pagando. Por quê? Porque a maioria dos shoppings estão fechados, estão reabrindo, né? Eu, pessoalmente, semanas atrás, a gente, Bianca, estava com uma dor de cabeça, e a gente precisava ir no Hospital, porque aqui no Shopping Eldorado. Cara, eu nunca vi o Shopping Eldorado tão vazio, tão vazio. É tipo, que é ninguém no corredor, né? A gente conseguiu entrar lá porque é médico, é atividade essencial. E a grande pergunta é, e depois, vai voltar? Se você acha que sim, pouco tempo atrás a gente viu algumas cenas do pessoal saindo da quarentena e todo mundo agindo como se não tivesse amanhã, né? Saindo, indo para a rua, indo para o shopping. Se essa atividade realmente voltar, ou parte dela, talvez a gente esteja diante de grandes oportunidades, porque o preço das cotas dos fundos de shopping se desvalorizaram bastante com a crise e não retornaram, obviamente, porque eles não estão recebendo aluguel. A grande maioria deles não está distribuindo dividendos, como é o caso dos dois fundos que eu separei para a gente hoje. Vou começar falando sobre um fundo que investe em um único shopping, que é um shopping, Rabib, aqui em São Paulo, lá no Morumbi, que é o Shopping Jardim Sul. Shopping bem legal, eu já morei lá no Morumbi, já frequentei lá. A Bianca, minha esposa, não gosta tanto, acho que tem poucas lojas, mas tem lojas importantes, é bem movimentado, um público bom. E esse fundo, o JRDM11, ele é dono de 40% desse shopping. O shopping é administrado hoje pela BR Malls. Esse fundo, o administrador dele é o BTG, e tem uma taxa de administração, Rabib, de 0,20% sobre o valor de mercado, com o valor patrimonial, é um patrimônio líquido de R$ 227 milhões, e aí um patrimônio líquido por cota de mais ou menos R$ 90,17. Estou com um relatório de abril aqui, que foi o último que eles divulgaram, aqui no momento que a gente está gravando o BTC Money. E só para vocês terem uma ideia, em março, o Same Store Sales, que é um indicador que a gente gosta muito de utilizar lá no BTC Journal, o Aracaki, então quanto que as mesmas lojas venderam de um mês para o outro, do shopping em Jardim Sul, pessoal, em março, quando ainda pegou ali um pouquinho da quarentena, eles tiveram uma queda de 42,17% do Same Store Sales, e aí, obviamente, em abril a queda foi de 100%, porque até hoje o shopping está fechado. É um ticker, o GRDM11, que tem uma boa negociação no mercado, então normalmente são negociados ali R$ 7 milhões de liquidez, o que gera uma liquidez legal para as cotas do GRDM11, e esse foi o primeiro fundo que eu escolhi para apresentar para vocês aqui, Rabbevê. Muito bom, excelente. Então, o fundo que investe em um único imóvel, uma participação, você falou 40% no shopping em Jardim Sul, interessante, tem aquele aspecto de investir em um local só, aumenta um pouco o risco, tudo aquele negócio, mas, de qualquer forma, hoje esse risco, devido à crise, pelo menos não é mitigado, pelo menos não muito, um pouco, talvez, dependendo da região, a velocidade com que as lojas abrem, devido ao direcionamento dos governos estaduais, principalmente, mas, enfim, ainda assim está afetando todo mundo. Mas é importante notar essa característica específica desse. Aí, Rafa, acho que você trouxe um com algumas características diferentes, então compartilha aí com o pessoal. Legal. Eu vou falar de um fundo da VINTE, que é o VISC11. Esse fundo é um fundo que eu também, particularmente, gosto bastante. Então, primeiro eu vou falar de alguns índices para vocês. É um fundo de 1,4 bi, com 150 mil cotistas. Então, o fundo, a gente não precisa ter uma preocupação com liquidez, a não ser que você tenha muito dinheiro, muito mesmo. Pode ser o seu caso ouvinte aí, um ouvinte de sorte. Mas a questão da liquidez é muito difícil que algum investidor, ainda mais pessoa física, tenha qualquer tipo de preocupação. Está com uma vacância atual de 7%. Então, uma vacância tranquila, se manteve mesmo nesse período de crise. E tem uma diversificação muito interessante. Então, 13 shoppings fazem parte do portfólio de investimentos desse fundo, em nove estados diferentes e com sete administradoras. Então, é uma diversificação que gera um conforto, dá uma certa segurança. Outras questões importantes. O fundo é de 2014, então ele já tem um histórico. Março de 2014, ele já tem um histórico de mais de seis anos. Também nos dá segurança em relação à equipe de gestão que administra essa carteira. E comparando o valor da cota com o valor patrimonial, olha que interessante. A cota desse fundo está sendo negociada a 109 reais e o valor patrimonial por cota é de 121 reais. Então, está com desconto de mais ou menos uns 10%. Até pouquinho tempo atrás era maior esse desconto. Mas, ainda está com um desconto interessante. E, de novo, porque a gente comentou isso em episódios passados, os fundos de shopping são os que estão mais sofrendo. Isso é natural, era de se esperar. E, até por isso, essas oportunidades estão surgindo. E está com esse valor de cota um pouquinho abaixo. Mas, assim, eu efetivamente não teria grandes preocupações em relação à performance desse fundo em particular. O dividend yield, no último mês, foi de 2,76% anualizado, 0,23%, que é o CDI do mês. Porque, por conta de todas essas renegociações que a gente comentou, o fundo adotou a política de pagar o CDI. Que é bom, né? Porque, pelo menos, se você está ganhando o CDI ainda isento do imposto, é perfeito. Passada essa crise toda, os níveis de dividend yield devem voltar ao normal. Devem subir, pelo menos, o dobro, duas vezes, isso aí, alguma coisa entre 5% e 6% ao ano. E um ponto muito importante que tem que ser acompanhado em relação a esse fundo e os demais também, é a inadimplência, que subiu, nesse fundo especificamente, para quase 50%. Então, uma inadimplência de 49% aproximadamente. Que é assustador, mas vamos esperar os próximos relatórios divulgados pela gestora para ver se a inadimplência volta para os patamares históricos, né? Que é próximo aí de 0% ou alguma coisa entre 0% e 5%. Então, isso é o que efetivamente tem que ser acompanhado, porque haja fôlego para aguentar uma inadimplência de 50% durante muito tempo. Isso tem que se reverter, mas a tendência é que isso aconteça com a reabertura dos shoppings. Então, o fundo, eu acho que é bastante interessante para que seja cotado para entrar nas nossas carteiras de investimento. Muito bom, muito bom. Bom, eu peguei um fundo aqui, pessoal, que eu era investidor, aí com a crise, fiquei puto e vendi. Não, estou brincando, vou contar um pouco da história, né? Mas é um fundo muito grande, né? 2 bi de patrimônio líquido, que é o XP Malls. O ticker dele é XPML11, obviamente, gerido pela XP. E ele investe em vários shoppings, em várias regiões do país. Então, tem esse Q de redução de risco, se a gente falar isso. E foi um dos primeiros fundos de shoppings a divulgar publicamente o não pagamento de proventos. Então, com a crise. Então, deu a crise, eles foram um dos primeiros. O que eu achei uma boa ação do fundo, né? Independente do pagamento com os lojistas, né? Ele anunciou até para não pressionar os lojistas, né? Muitas vezes o fundo pode pressionar o lojista, o pessoal quebra, as lojas quebram. Depois o shopping perde a possibilidade de se reerguer as lojas. Você tem que pegar novos inquilinos, novas lojas. E demora muito para voltar ao patamar anterior, né? Mas, enfim, como eu invisto em fundos imobiliários para pagar meus boletos. E aí eu estava tendo que pagar meus boletos com o meu dinheiro e não o dinheiro do fundo imobiliário, né? Eu optei por vender as cotas que eu tinha nesse fundo e investi no caso em um fundo que eu falei na semana passada que investe em galpões logísticos, né? Mas aí, para você, se você estiver curioso e quiser saber, agora você vai ter que ir lá no episódio da semana passada porque eu não vou falar aqui, não. Bom, vamos lá. O XPML, né? Ele tem alguns dos shoppings que ele tem participação, né? Para quem é de São Paulo, o Shopping Cidade São Paulo, que fica ali na Avenida Paulista, tem uma participação relevante lá. Shopping Cidade Jardim, para quem gosta de comprar na Versace, Gult, né? Umas lojas populares aí também tem uma participação relevante. Lá na estrada, na Castelo Branco, né? Ele tem uma participação muito forte. Se eu não me engano, 49, 95%. Eu fiz essa análise no BTC Journal, quando a gente avaliou a JHSF. No Catarina Fashion Outlet. Então, o Outlet lá na Castelo Branco tem uma participação bem grande. O Shopping Internacional de Guarulhos, que reabriu recentemente. E aí tem Shopping Belém do Pará, Natal, Rio de Janeiro, né? Que é o Downtown Shopping. Manaus, enfim. São várias participações. Mas, como eu falei, não está pagando proventos. E eu consegui vendê-lo aí por um valor próximo ao que eu tinha comprado na época. Porque ele caiu bastante o valor a partir do momento. Foi falado que não seriam pagos os proventos, né? Então, claro que os movimentos, tanto especulativos, analíticos aí do pessoal, foi relacionado à venda desse imóvel. Aí é aquele cuidado, né? Que eu acho que o investidor tem que tomar. De não entrar, talvez, tanto na manada. Entender um pouco mais do seu objetivo de investimento. Porque todo mundo começa a vender. Você fala que vai vender também. Muitas vezes você tem um prejuízo que você poderia não ter, né? Então, tem que fazer uma análise um pouco mais criteriosa nesse sentido. Eles têm uma taxa de administração razoavelmente alta. 55% com escalonamento. Vai até 0,75% ao ano. E com desconto, 0,2% de taxa de gestão. Mas é um empreendimento que é muito grande, né? O fundo, ele é muito grande. E tem essa diversificação que eu acho que é interessante. Só antes de cortar o yield, os proventos, ele estava com um yield razoavelmente alto. Se falar mensal aí, é algo em torno de 0,5%. Se analisar, dá 6% ao ano, que é o dobro da Selic hoje. Então, ele era um fundo que pagava bastante provento. E aí, teve essa pausa. Vamos ver o que acontece. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas em relação ao segmento de varejo. A ele voltar ao patamar que era antes. Mas aí, ao quanto isso afetar, de fato, os fundos imobiliários, já é uma outra questão. Bom, esse foi o que eu vi. Para compartilhar algumas informações com vocês que estão ouvindo e vendo a gente. E aí, o Marco, eu acho que tem mais um fundo aí para a gente completar o time de fundos imobiliários de hoje. Então, vamos lá, Marquinho. Legal, boa. Antes de eu comentar do BTG Pactual Shoppings aqui, Habib, queria comentar que você falou que o XP foi o primeiro a falar que não ia dar provento. Independente de ser o primeiro ou não, a grande maioria deles não estão pagando nada de provento. Como é o caso do Jardim Sul. Hoje é o primeiro fundo que eu comentei hoje. Também não está pagando provento desde março, desde abril. E também é o caso agora do fundo do BTG Pactual Shoppings. O ticker dele, pessoal, é o BPML11. Eu separei esse fundo. Eu já vou falar para vocês o porquê. Mas eu estou com o relatório de abril dele aqui. Ele é um fundo relativamente novo, Rafa. Ele foi criado no ano passado, em julho do ano passado. Com uma taxa de administração até bem robusta. 1% sobre o PL do fundo. E ele é composto, Habib, de 7 empreendimentos. Ele é bem diversificado, assim como o da XP que você acabou de comentar. Um total de 140 mil quilômetros quadrados de área total locável. E o PL dele, pessoal, é de 434 milhões de patrimônio líquido. Ou seja, algo em torno de 100 reais de patrimônio líquido por cota. Por que eu estou forçando os 434 milhões de patrimônio líquido? Porque eu abri o relatório dele, Habib, para entender como é que funcionava a questão dos ativos dele. Porque de ativo, Habib, esse fundo tem quase 1 bi. Ou seja, se o patrimônio líquido dele é de 434, o resto vem de dívida, né? Imagina um cenário em que você tem uma dívida alta, uma despesa financeira alta. E a sua receita está sendo prejudicada porque as pessoas não estão pagando. Vamos ver onde é que isso vai dar lá no lucro ou prejuízo do fundo, quando a gente chegar lá. Uma coisa antes de a gente chegar lá, Habib, o que eu queria comentar, é que diferente do fundo do Cidade Jardim, ou até mesmo da 20 ou da XP, que a gente comentou hoje aqui, esse fundo do BTG Pactual tem muita pouca liquidez. Então não é fácil comprar ou vender essa liquidez no mercado. O que acaba fazendo com que investir nesse ativo, talvez a gente tenha que pensar até duas, três vezes antes. porque vai que eu quero vender o ativo porque não está me pagando mais provento, às vezes eu tenho um risco de liquidez, né? De não encontrar uma pessoa para conseguir vender esse ativo, tá? Então vamos lá, Habib. São sete empreendimentos, sete shoppings que esse fundo tem. E aí eu separei algum deles. O primeiro dele, Shopping Plaza Macaé, lá no Rio de Janeiro, inadimplência de 25%. Tranquilo. Shopping Osasco, aqui em São Paulo, inadimplência de 62,5%. Shopping Londrina Norte, no Paraná, 48% de inadimplência. Shopping Contagem, lá em Minas Gerais, 50,8% de inadimplência. E Shopping Capim Dourado, lá no Tocantins, 54,5% de inadimplência. Não adianta se diversificar a geografia do Brasil inteiro se todo o Brasil está com o shopping fechado, né? E aí, Habib, só para comentar o quanto que a inadimplência afetou no resultado final, no bottom line do fundo. Comparando, em fevereiro de 2020, esse fundo, o BPML11, ele teve uma receita de 6 milhões de reais. Com despesas de quase 4 milhões de reais, né? Sendo essa despesa 1,9 milhão de despesa operacional e 2 milhões de despesa financeira, teve um resultado líquido ali de 2 milhões de reais, que depois foi distribuída para o cotista, naquela época, 0,4 reais por cota. A partir de março, a receita caiu de 6 milhões para 3,3 milhões e, em abril, Habib, a receita caiu para 840 mil reais. A gente teve uma redução aí de, cara, 80% quase. E as despesas continuam. Então, a receita desse fundo, Habib, em abril foi de 841 mil e as despesas de 3 milhões e 715 mil reais, o que gerou um resultado líquido, um prejuízo que saiu de fevereiro de 2 milhões de reais de lucro para um prejuízo de 2,8 milhões de reais, tá? E, em 2020, ele continua dando lucro, né? Mas isso mostra que, cara, não está fácil para esse ramo, não, né? Com certeza. Diria que é muito difícil ter lucro de banco com faturamento de padaria, inclusive. Então, é importante crescer esse faturamento aí. Mas, é claro, tudo isso vai depender muito de como retornar o setor do varejo, que é a ponta desse tipo de investimento. Então, reforço aqui, o Rafa, eu queria que ele complementasse a importância de você entender quais são os ativos daquele fundo. Investir num fundo de investimento não é só entender o fundo de investimento em si, qual que é o preço, o valor patrimonial. Entender o que está dentro dele e como que aquele mercado dentro dele se comporta, né, Rafa? Exatamente. A gente tem que entender todas essas características, porque é a longevidade, né, a sustentabilidade do fundo. Eu gostei bastante do nome do shopping lá de Tocantins, Capim Dourado. Eu fui lá para o Jalapão, faz pouco tempo, trouxe um monte de coisa de Capim Dourado lá, artesanato e tal, mas eu gostei do nome desse shopping. Outra coisa legal é... Vai comprar, né, Rafa? Agora a questão do nome, aí você compra agora a cota. Agora vai. É legal notar também que não necessariamente o fundo imobiliário é dono de 100% do shopping, né? Às vezes ele é dono só de uma parcela do shopping, isso tem que ficar claro também. Exato, muito bom. Bom, pessoal, a gente falou aqui de quatro fundos imobiliários, vários ativos, né? Um pouco do mercado, então acredito que é isso neste episódio, né? Então, Marcos, se quer complementar ou mandar sua despedida, manda aí. É isso aí, Rabib, só agradecer o pessoal. Obrigado a você que ouviu, assistiu até aqui e até o próximo BTC Money. Muito obrigado, Marquinho, Rafa, manda aí. Valeu, pessoal, um grande prazer, um abraço para todo mundo, até o próximo, até o próximo episódio. Muito obrigado, Marcos, Rafa, obrigado você que ouviu ou assistiu a gente até agora. E no próximo episódio seguiremos o tema de ativos imobiliários. Não perca, a gente ainda vai falar de fundos de fundos, fundos imobiliários alternativos e também investimentos imobiliários no exterior. Não perca, a gente vai falar sobre bastante coisa, né? Então acompanha a gente, segue a gente no Instagram, arroba a Insta BT Company e nos vemos, então, na próxima semana. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.